Fala aí rapaziada, então bora, depois já gravei vários vídeos com o Fujon aqui Ô bichinho pra falar, viu? Fala demais Mas então, gravando vídeos, mapas diferentes que nunca apareceram no canal Aposto que muitos de vocês sequer conhecem esse mapa ou não devem ter jogado, né? Esse mapa aqui é um mapa Storm, Warft, não sei se essa é a pronúncia correta E vamos ver, né? Como todo Storm deve ter muito Camper Mas a gente vai jogar rushando aí, tô com a 12 A última 12 que veio de GP, a Fabarm e a Pelunazinha A última eu joguei com a Fabarm e a vermelhinha, agora eu tô jogando com essa de GP aqui Vamos ver se a gente consegue matar mais Bora que bora, vale todas as classes E é nóis, galerinha, vamos lá Acabando de carregar aí, mandar um salve pra galera que tá na sala Gustavo, 88, D, Kessley, Stunko, Kratos Nossa, isso é assim que desse cara é esse? Doidão, hein? Botar um silenciadorzinho aqui, galera Meter fumaça e vamos que vamos O negócio é proteger Vamos dar aquela protegida, bruxando Será que vem o cara pra essa casinha aqui? Agora eu descobri Tentei pegar um no choque na última, não consegui, velho E aí, meu irmão, tá indo aonde? Parceiro Aí, meu bom Tô escutando o cara nas minhas costas, velho O cara é em cima É em cima, cara, tá Puxa, puxa Puxa pistola que eu puxo a 12, vai Você também, vai Puxa pistola que eu puxo a 12 Vou parar aqui mesmo Fazer o tapetão Métrico tapetão aqui, suave Matou Ganadinha Métrico tapetão tá posicionado aqui, hein? Ó, o cara sabia que eu tava aqui, meu irmão Tem cara na... Mano Eita Onde é que esse cara saiu? Acho que o cara devia estar em cima e pulou, né? Só pode Eu não sei de onde é que esse cara saiu Fugião 0-2 Vou matar ele Vou pegar ele no choque, mano Vou pegar ele no choque aí Tentar, hein, galera Vamos ver se eu vou conseguir Nossa, uns caras socando bala Meio que fumaça aqui também Ui, errei tudo Cadê? Cara, essa fumaça aqui, meu irmão Cadê? Tá vindo um ali Não é o fujão, não Não é o fujão, não Se fosse fujão, ele tava pegando o choque Cadê a PTzinha? Nossa senhora Rapaz Saudade de jogar de Magicão, tá? Essas doses rápidas é muito legal de jogar, cara O cara botou uma clayzinha ali na esquerda Tô meio perdidão nesse mapa aqui Vamos tentar sair um pouquinho dessa Base nossa aqui Aqui da onde? Vai ver um cara por aqui Tô escutando? Já morreu Vamos ficar esperando aqui, ó Passar um doidão aqui, ó Vai É você mesmo, filhão Ai, mano Viu um sniper lá Se não fosse sniper Dá tempo de eu fugir, mas Sniper não tem jeito Os caras pegam de longe mesmo Aqui eu acho que vou dar as caras com ele lá Vamos ver Vou tacar uma fumacinha aqui Vamos embora Nossa, na outra eu tava dando um single Não é essa aqui Primeiro não tá tão monstro na PT Igual da última, não Nossa, os caras tá pipocando bala Me deram um cover aqui Vou ficar dentro dessa casinha aqui Vamos ver Vem O cara passou por fora Pega ele aí Tem um cara aqui, ó Caralho, meu Quase que não morreu, velho Acho que ficou um pra trás Os caras mataram Caralho, mano Isso aí é louco, doido Morre não? Será que é o silenciador? Tirou o silenciador dela aqui Nossa, aquele sniper Ele tentei matar, meu Morreu não Tem um cara aqui, ó Eita, mano Matam em geral Vambora, mano Sai, sabonete Eu deslizei no último só, caramba Vai vir um aqui na casinha Toma uma rotadaça aqui, ó Veio um, tem mais Ah, os caras pulam aqui, rapaziada Tá pegando um show Que isso não deu certo Vai subir ninguém É o Era o fujão, mano Mano, no choque Não tô tendo a oportunidade De matar no choquezinho, mano Será que botou play? Vamos ficar aqui dentro da casinha, mano Agora você defende a casinha O inimigo está controlando nossa posição estratégica Vai entrar, não Nossa, foda Que agora pra sair também Ficou complicado Ah, tinha muitos caras ali Rapaz Tamo rebentando, hein É bom que eu matei os caras que saem daquela casinha Eles não controlam Vamos vim pela esquerda aqui Ver se tem alguém roxando pela esquerda Tem um medicão ali Deixa ele na PT Que eu vou arrebentar na arma Vai embora Fica na PT aí Olha o ex-engenheiro ali, ó Aqui já dá pra matar na arma Vambora Dá uma camperadinha aqui, ó Escutar Tem cara Rapaz, tô muito na PT hoje, tá Não, hoje não Nessa partida aqui Porque na outra eu tava bonzinho na PT até, velho Nossa, me salvou Olha onde o cara matou ali Matou nas minhas costas, mano Era um medicão O cara me salvou Nossa, deu full hit de manjaço, mano Caralho Nossa senhora Que estrada que ainda vazia, né Aqui Tamo ruim na PT Mas em compensação Na última eu dei 23HS, cara A última que eu gravei anterior a essa Foi a Qual foi a barra vermelha Vermelhazinha Nossa senhora Afundeu, cara Vou jogar aqui Solta, moleque Nossa senhora Segura Segura que o estrago é garantido Nossa, essa granada aí Foi mentirosa, hein De onde é que foi essa granada aí Jesus Fujão Ai, cara É o fuso ali Meu irmão Não pega um single Ó Tante cara Fujão tá com Tadinho Tadinho, mano Mas realmente Vai com o PC travando Dá dó, mano Bichinho dá dó dele Coitado, mano O cara deve jogar no PC Ruizão mesmo Tadinho, mano Pior que o bicho não é ruim, mano Eu joguei Igual o Cef que eu joguei com ele O x1 O bichinho é bonça Que que a net zoadaça também, mano É dele A net dele lá Ping vermelho Tadinho, hein Nossa senhora Eita Já foi Já foi um de brinde Aqui Ó Olha o cara bem Esse aí lembrou eu De que eu tenho aqui Aí foi bonito, mano Eu gostei de morrer Com esse cara aí Cara, hein Só tá vindo um de uso daqui Ó o canhão vindo, meu irmão Vai pra lá, tiozão Tem que tentar chegar naquela casinha lá, mano Manter os caras lá atrás Nossa Ainda deu full hit Onde é que tava esse cara Eu não sei, né Que que ia se capturar, hein Capturaram, meu irmão Vamos puxar por aqui Tô escutando um cara por aqui, galerinha. Mano, aí tá em cima lá. Pra eu sair daqui vai ser complicado. Tô esterrando tudo, velho. Os caras tão vindo pescar aqui. Ah, eu ia falar pelo menos um levo. Vou e morro com o pujão, mano. Putz, cara. Vou e morro com o pujão. Não sai de mim, Tirissa. Esse mapinha é legal. Só tem um cara com essa fumaça aqui, velho. Boa! Deu nem tempo. Puxei a pistola e já tava morrendo. Mas eu acho que os caras não conseguem controlar mais uma. Vamos ver. Peraí, eu tô gravando aqui, peraí. Tô pegando. Dá um ruxo aqui pela esquerda aqui, rapaziada. Vamos lá. Rapaz, eu não sei se estorme aqui, tá? Ai, eu travei nesse médico. Que ódio. Nossa, mano. Tava 35 barracês. Tô só morrendo agora. Matei 5 e morri 6. Azar a porra, mano. Vai pra lá, Tirissa. Vamos ver. Será que tem como os caras vêm ali por cima? Estão controlando aqui, vamos ver. Matei um e vamos ver se tem mais. Não há muita fumaça, mano. O negócio do cara é atacar muito a fumaça. Comecei a ter um single na partida inteira até agora, mano. Impressionante. Não, uma bala, rapaz. Ai, sei que eu vou fritar ele, velho. Peraí. Nossa senhora. Esse cara aí tá sem fone, velho. Aleluia. Consegui fritar um, mano. Já morri 3 vezes no choque hoje. Ah, rapaz. Escutei, velho. Eu também escutei. Nó com uma bala, velho. Não matou de longe aço, galera. Vocês viram? Vambora. Vamo pescar em geral. Nossa senhora. Tem um barulho de choque aqui. Que isso? Nossa, eu acho que não pegou, mano. O choque do cara falhou, velho. Vou dar a volta e tentar pegar esses caras aqui dando a volta. Vamos ver. Nossa senhora, velho. Agora eu destruí. Escutei o barulho de choque ali. Eu falei, cara, que barulho de choque é esse? Logo tentando ressar alguém do time. Pensei logo isso, velho. Era o cara tentando me matar no choque, mano. Ah, tem como vir por aqui, velho. Hum, agora a Uzi me reventou, hein, velho. Olha a felicidade do cara que me matou. Rapaz. E os cara me matou na faca já. Ele me matou no choque hoje. Hoje os cara tiraram o dia pra me arrebentar. Granada! Nossa, eu tô caçando granada aqui, velho. Vou tentar sair fora daqui. Nossa, nem vi esse cara, velho. Morre rapidex. Achar controlado não, time. Vambora. Mano, tô acertando um HS hoje de PT, velho. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Ai. Passei do cara, velho. Oh, caramba. Fez o dado do cara, tadinho. Os cara botaram a Klee. Ele tá com a granadinha aqui. Também tô matando nada na granada. Bora, rapaz. Usas maneusas. Ficando uns caras de esquia dali, rapaziada. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Nossa, hoje não tá pegando os HS não, mano. Quero dar pelo menos um HS, mano. Na moral. Olha o cara aqui, engenheiro aqui. Ah, tem um fuzil aqui, ó. Ó. Esse fuzil aqui tá sendo um problema também, hein. Morreu. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Ele tá controlando aqui? Cadê? Rapaz, onde é que tava esses caras, mano? Os caras apertando a gente aqui, mano. Não. Veio pelas costas ali. Bom que ele não tem nenhum sniper, tá vendo? Esse mapa foi que o pessoal tá querendo engajar mesmo, mano. Já era o ruxando pra controlar a parada. Não gosta de campear aqui não. O cara botou o Kleezinho ali. Tô de capacete. Ai, mano. O cara aqui é todo PT na mão, velho. Tô de capacete. Putz, grilo. Tem um cara aqui, ó. Nossa Senhora. Eu morri pro cara. Como é que eu morri ali? Mestre a 12 de GP aqui é muito boa, cara. Estoura essa Klee. Pera aí. Quase que eu mato o cara do meu time. Até aquela fumacinha. Morre. Deixa eu usar o... Aleluia. Consegui dar uma avançadinha aqui a mais. Tem um cara ali. Nossa, não morreu. O inimigo está controlando a nossa posição estratégica. Bora, tiba. Isso aqui eu faço mais de 100 kills, filho. Vambora. Tá uma ganadinha lá no fundo, ó. Vou pular aqui mesmo. Vambora. Ah, errei o tiro, cara. Quase que eu mato esse dios ainda. Iktom lá, hein. Vambora. Vambora. Nossa, me deu porrido o cara, velho. Ah, estava porrido. Ele me matou de novo, velho. Vai comemorar mais uma. Me fapou. Ai, mano. O cara de uso é chato, cara. Correndo muito pra ele. Não, eu vou ir pela direita aqui. Não vim por aqui nenhuma vez. Nossa, cara. Eu matei o uso na faca. Tem uma granada aqui. Vou ver se dá pra passar. Nossa, mano. Tem granada sensacional essa daqui, hein. Granada de mito essa daqui, velho. Eu morri. Eita, mano. Sai de mim, azar. Deixa os caras controlam, não. Vambora. Nossa senhora. Tem uma suruba ali dentro. Só por deus. Tapei a granada, mano. Vamos ver. Nem deu hit. Nem por aqui, não. Será que está aquele fuzil aqui ainda? Ah, saiu daqui, né. Aleluia. Deu HS. Aí ia dar mais uma. Olha o nick do cara. Super teta. Teta de baleia. Pega essa usa aqui. Vambora. Vai carregar. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Negócio não, mano. Tem BO, não. Poucas ideias, mano. Poucas ideias. Coé. Coé, maninho. Pera aí que o pai está gravando aqui. Daqui a pouco. Tô gravando a partidinha aqui. Daqui a pouco não começa. Dá um rush aqui, rapaziada. Tá complicado gravar hoje, ó. Tô na sala de gravação e cada hora chega um. Rapaziada, eu gosto de ficar comigo, esses viados. Fugiu uns 10x34. Já melhorou. Tava 3x17. Quero subir também, mano. Dá um pézinho que era por cima também. Controlar esse trem rapidinho. Nós temos que controlar dois, mano. Bora, tio Zou. Vamos meter fumaça e bora. Fumaça tudo primeiro. Estoura essa clay aqui. Só tem um médico aqui, rapaz. Vou botar essa fumaça aqui. Vamos ver. Quase que eu matei o outro, velho. Eu falbei. Sai atirando que nem louco, mano. Bora, galera. O negócio é fumaçar, velho. Tem que fumaçar o negócio. Amarçar direitinho é tudo certo. Tá no canto. Tinha que esperar os caras virem. Veio. Vai vir mais um? Não. Nossa! Veio mais um, cara. Esse cara joga bem, Ticotec, mano. Tem um controle bom da cadência da arma. Joga bem mesmo os caras aí, velho. Curtir, velho. Isso aqui não vai dar pra entrar por aqui, não. Tocar fumaça aqui e entrar por aqui. Muah! Muito forte. Nossa! Telefone tocando aqui. Aí, ó. Pronto. Acabou essa partida aqui. Vou dar uma pausa, mano. Todo mundo me procurando. Nossa! Atirei sem querer. Quase que eu morri, velho. Muah! Quase que acertei a bala. Eita! Teleportou. Não tomei... Tomei dano da onde, velho? Isso aí quer me pegar no choque hoje, hein? Caralho, velho. Tontadaço. Tancando tu que atira aqui. Pega esses caras tudo aqui, vai ver lá. Ah, mano. Pensei que o outro tava recarregando. Putz, grila. Bora controlar, mano. Tá difícil, viu? Esse cara lá tava melhor que nós pra controlar isso aqui, velho. Olha! Tem que tacar fumaça, galera. Essa ganadinha aqui foi top, hein? Esperar o colete voltar. Esperar o time vir também. Que tu ficar solazinho aqui não dá, velho. Passou um ali, passou dois. Deixa eles correr. Deixa eles passar. Que aí é menos pessoas aqui dentro pra atrapalhar nós pra controlar. Tem um cara aqui, ó. Bora controlar esse aqui agora, velho. Caraca, tá achando de mim da onde, velho? Deixa eu passar uns caras aqui, velho. Agora eu vou ficar aqui, velho. Controla que eu dou cover, velho. Controla que eu dou cover. Nossa senhora. Nubei, mano. Demorei pra matar esse cara ali. Estamos controlando uma posição. Pelo menos é pra controlar um pouquinho, mano. Pessoal de cima aí tem que dar o cover, senão sai ele de cima, mano. Tá muito em cima não, galera. Hum... Putz, mano. Não vi. Poxei dos caras ali. Ninguém deu cover. Vou até pegar aquela casinha lá. Será que vai ter um cara igual eu tava antes? Vou chegar atirando já. Tem não. A granada ali. Tava miado isso daí, hein. Bora entrar. Não, atirei junto com o cara. O time não tá querendo, tá ajudando, mano. Ó, o time dos caras tava sem sniper aqui. Tem dois camperando já. Vai vendo. Tentar ir por cima agora, pessoal. Vamos ver se por cima dá certo. Tá com uma granada aqui. Sai pra lá, Usas. Viado de Usas. Vou pular aqui no instante, ó. Ó, nem sabia que dá pra matar os caras daqui. Pô, ficar todo mundo aqui em cima não dá também, pessoal. Vamos lá. Vai subir, não. Nossa senhora. Bora, time. Tem um cara e 100 kills já, mano. Matando pra cara, hein. Vodstorm é assim, mano. Sentar o osso. Nossa, agora não consegui, velho. Mas não vai perder, mano. Esse time aqui não vai dar, não. O pessoal tá muito... Muito camperando. O pessoal tem que nem... O pessoal tem que controlar, não. Tentar ficar aqui, ó. Ai, mano. Tinha mais, velho. Olha, mano. Fica quatro negos em cima, mano. Sai, desci, mocado. O cara fica em cima e não dá cover, mano. Jesus, toma conta. Tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui, ó. Ai, mano. Também tô nubando, cara. Eu tô com raiva desses caras que tá em cima já, na moral, velho. Esse cara não ajuda nem ferrando, mano. Agora o cara me surpreendeu. Não achei que ia ter ninguém rushando aqui, não. Entra por aqui mesmo, mano. Tomei tiro já, mano. Eita, tinha dois... Sem... Tem nem como, velho. Pela direita, tem que ter cuidado. Esses caras aqui tá com nada, meu irmão. Falar pra vocês, tá? Não sei se eu ia morrer. Deixa eu ver se eu mato o médico que tá aqui. Aí, em cima pelo menos mata, mano. Mete bala aí, ó. Aproveitar e eu vou pular aqui, mano. Vambora. Taca fumaça aí, pessoal. Aí, ó. Aproveita que tem muitas pessoas aqui, ó. Vambora. Eu olho esquerdo aqui. Vocês olham direito. Ai, caralho. Que raiva, mano. Tinha dois caras pra olhar ali. Ih, caiu dois. Quitou dois lá, sei lá. Aproveitar, mano. Só que a bala pra não ganhar isso logo. Vai controlar logo os dois próximos aí. Já era. Agora eu entrei, ó. Controla aí. Aí, ó. Agora sim, rapaziada. Bora engolir ele. Vambora. Acabando. Tomando dano. Não sei da onde não. Só sei que vou pela esquerda. Comecei a tomar dano. Já não gostei. Vou pegar esse médico aqui. Ele não escutou. Não escutou nada. Peguei fácil ali. Eita, John Cena. Olha o John Cena, rapaziada. Vou pegar aquela casinha ali na frente. Olha. Olha. Olha que cara tá... Isso aí marotou legal. E aqui é longe pra você chegar no... Demora um caminho pra você chegar no post controle. Tá com o granadinho lá. Vambora. Onde que tava o mexão? Vai morrer mais? Morreu não. O cara conseguiu matar ainda Bora que nós sem controlar Aproveitar que o cara Agora os cara ta com oito de novo Perou pra nós Seu Maticon eu me engolir aqui Vou tentar pegar esse Maticon aqui Vambora Tinha irritado geral Estamos controlando uma posição Rapaz Tem cara aqui Ah Tancou Tô com o meu colete Não tanca clay Não vi que tinha clay Aí nem entrei lá na Na parada ali de controlar Tem um ninja aqui Vou matar ele já Fuziozão não deu pra matar não Agora nós mata aqui Papou Estamos controlando uma posição Beleza não Vem time, vem time Controla essa porra aí Vambora Vamos murchar aqui Ai mano Que isso Que suruba Carai Deu pra controlar bem Mais um tanto assim A gente controla Mais umas 3 idas dessas E da bom Vamos lá Tentar ai de novo Morre Ai Hoje não ta calibrada Essa daqui a pistola ali Não ta calibrada Vamos lá A granada ali Não sei onde que ta indo A granada Tem um cara aqui na esquerda Já mataram Nossa Atirei junto com o cara Eu morri Vamos pela direita mesmo Que ta melhor Aqui no time Cheio dos caras Que só fica em cima Agora vai Vai tomar Vai tomar uma Da cara Esse aqui eu vou matar no single Da cara Hum O cara matou antes Ta bom Ai Clay não vai ativar daqui Não Ai mano Que saco Não mato o cara Nem ferrando Tem um cara aqui ó Nossa Ai tava meado Era esse aqui Que eu tinha visto antes Tem uma granadinha Lá Torar aquela clay Ai cara Ai meu sniper Debrada Morre Estão controlando Uma posição Bora 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 Ó Ali os caras Ali eu pego os caras De respawn Acho que não compensa muito Eu vou puxar até ali Não Esse cara já vai estar De respawn A granada reta aqui mesmo Bora A granada A granada Nossa Granada horrorosa Ah mano Que tancada Que tancada Tancada mentirosa Essa daí Também dei mole Eu pensei que ia matar com uma bala só E despertei de novo Cara Era só meter duas balas ali Já era Passar por aqui agora Bora Toma Deluia Matei esse cara Tancada 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 Tá aqui mano Vambora Tô capturando Tancada Olha lá Não dá muito cara Deu pra controlar É mancado Problema Que eu não tenho que se enxergar Toda hora Os caras que tá ficando fora Do monte Ainda não corre bosta Nenhum Viu Pega a granada Lá e vambora É uma astor É a clay Pelo menos Vambora Ah Nem viu Cara Esse fuzil tá forte Me matando toda hora Dois minutos Se entrar todo mundo Controla esse trem mano Dois minutos dá Não dá Bom pessoal entrar Mãos Os caras que ficam do lado de fora Lá sopa bala Pô, os caras ficam do lado de fora, mano Tô me ferrando sozinho nesse aí Bora, Fex, pô Entra aí também, mano Bora, controla agora, vai bem Ai, caralho Tá quase, mano, um minuto Então tem que acertar mais um ataque Esse educa aí, pelo amor de Deus, mano O cara campeão vai ficar 20 barra e 48 Ajuda, porra Odei perder, mano Caralho, tá cheio desses caras aqui Ah, mano, não é a hora de eu morrer agora Essa eu Até eu chegar lá Agora já era, galera Vai dar, não O time não ajuda nem um pouco, mano Só maluco o camp, isso aí é louco Tá por fora Tentar, mano Vamos tentar Esperança e o último que morre Olha lá Os caras, nós precisamos de controlar os caras onde é que fica, mano Não entra na parada nem ferrando Vai ter uns caras, um de cada lado Acabou Será que ganhamos? Ah, ganhamos A gente comprou o primeiro mais rápido Ah, se eu soubesse disso Eu não ia ficar ruxando que nem doido, não A gente pega uns frag também Lala Espanca, noob Valeu, pessoal Se gostou aí Não esqueça de se inscrever Deixa o seu like aí Saudade da uma dozerada de médico É isso aí Tamo junto Salve aí pro Skunko Porra, Skunko Dava pra ter ajudado mais o time, hein Valeu Tchau 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 Tchau